Cadê a Adriana Rezende? Pode pôr no lugar da foto aqui do lado esquerdo. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ao vivo, o caso da grávida. Por causa de tudo que é aquele lince, aquela minha rua tá muito perigosa. Eu não queria ter perdido a minha neta e eu perdi desse jeito mais estúpido uma garota que trabalha, que estuda, formada. Só isso que eu tenho a dizer, eu não tenho mais nada. Eu só perdi minha neta, não tiroteio bárbaro, que a gente não tem culpa de nada. Ela é trabalhadora, ela foi criada em favela, mas trabalhava, estudava, é formada. As amizades dela, tudo boa. Só isso, gente, eu perdi minha neta nesse mundo estúpido, nesse tiroteio estúpido, tá? Boa noite, obrigada, não tenho condições. Fala o nome da senhora pra gente, por favor. Sayonara. Sayonara do quê? Meu Deus, Deus dê força pra essa vozinha, sayonara, tadinha. Meu Deus, ela viu a neta sendo morta agora há pouco, dentro da comunidade do Rio de Janeiro. Ela faz um desabafo. Nos parece uma senhora muito digna. A Kathleen, que foi visitar a avó, foi dar boas notícias, que a gravidez tava indo muito bem, que a gravidez tava muito saudável, tanto para a mãe, quanto saudável pro bebezinho. E, infelizmente, quando elas estavam indo a um centro de estética, tanto a avózinha, a dona Sayonara, com a Kathleen. Infelizmente, há um confronto entre polícia e bandidos, que acaba ferindo pra matar a jovem de quantos anos, Rafa? A gente tem a idade? Jovem de tudo, deve ter o quê? Uns 22 anos, essa mocinha? Hein? 22? 24 anos de idade, essa grávida.